Bem, mas eu sou o Alberto Tavares, sou da cidade aqui de Pereiras, né? Aqui tem uma fazenda da JBS, pra quem não sabe, a JBS é uma das maiores empresas de produção de alimentos do mundo, né? E aqui eles produzem na questão aqui de carne bovina, né? Então a gente vê essa grande quantidade de gado, né? Porque eu parei aqui, que chamou a atenção, né? É muita cabeça de gado, pessoal. Pra quem não sabe, existem mais cabeças de gado do que a população brasileira. Lembrando, hoje nós somos mais de 207 milhões de pessoas. Imagina quantas cabeças de gado não tem. E pra vocês terem uma ideia como é que é essa questão do pasto, né? Então você faz a derrubada da vegetação, né? Aqui desse local, né? Nesse espaço, né? É que provavelmente é a questão do cerrado com a mata atlântica, né? Então foi derrubado. O quadrindu só tem um resíduo lá atrás. Pequeno resíduo, mas olha o entorno aqui, ó. Se a gente olhar aqui, praticamente 90%, mais de 90% da vegetação, ela foi derrubada, né? Então, o parque é o que? Embora esse espaço aqui gado. Tá vendo? Aqui, ó. Chega mais perto aqui. Aí o capim, eu não sei se vocês dão algum tipo de ração aqui com o animal, mas lá do outro lado tem um grande lago. Um lago é enorme pra poder dar conta aí pra esse gado aí poder tá tomando água aí, né? Depois ele vai pro abatedouro. Mas professor, por que você parou aí pra fazer isso, né? Pessoal, a gente tá vendo um momento que essa questão do desmatamento, nós temos que fazer mais com menos. O que significa isso? Você diminui drasticamente a derrubada da vegetação original, nós precisamos de uma biodiversidade, né? E também ter essa consciência, né? Do consumo consciente, certo? Então, aproveitando também pra vocês terem uma ideia aqui, né? Igual que isso aqui pega um fogo aqui, rapidamente se alassa e vai chegar nesse resíduo da vegetação natural. Então, é só um convite que eu sempre faço pra vocês, pra gente parar, pensar, refletir. Tem momentos que a geografia faz esse convite pra gente fazer a questão do nosso consumo consciente. Se a empresa também, os produtos que a gente compra, se são empresas comprometidas com o meio ambiente, com o ecossistema, né? Será que a JBS, ela tem isso? Lembrando que aqui é só um pedacinho, tá, pessoal? A JBS é a maior empresa processadoras de carne aí do mundo, tá? Aí, no caso, nós estamos falando de bobinos aí, né? Às vezes compraram outras empresas também do setor de alimentícia aí, né? Eles estão dando a Swift, né? O pessoal parando aí, só tudo buzinando aí. Bom, nesse momento é isso aí, é essa reflexão, né? Da utilização desse espaço, né? Como eu acabei já de falar, o que aconteceu com ele aqui, tá bom? E qual é o reflexo que ele traz? É um benefício ou um malefício? Vocês podem responder isso. Até mais! Tchau! 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 Tchau!